Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esse encontro Pra Lá de Especial. Estamos aqui ao vivo, nesse evento, nesse bate-papo que será maravilhoso com pessoas fantásticas que vão estar aqui compartilhando aprendizado, compartilhando experiência. Queremos agradecer você por estar aqui conosco. O pessoal está chegando, está participando. Esse é um evento promovido pela SBHH do Distrito Federal. Bom, pra você que não me conhece, meu nome é Raquel Maceão. Eu sou a presidente da Sociedade Brasileira de Telegestão do Distrito Federal. E juntamente com nossa diretoria, nós temos a nossa vice, Isabelle Vígios, a Kelly Cristina, que é a secretária, Tânia Campos, Maria de Lourdes, a Gislene, a Luana, todos fazem parte aí conosco nessa organização dos eventos. Então, pra nós, é uma honra ter você aqui conosco. Espero que seja muito gratificante e que seja de muito aprendizado. Bom, queremos também agradecer ao nosso patrocinador Max Clean, uma empresa que tem sido nossa parceira nesse momento, tem sido nosso apoio também. Ela é uma empresa que tem 23 anos de mercado, que está aí associada junto à área de higiene, no fornecimento de produtos de higiene, consultoria, treinamento. Muito obrigada, Max Clean, por estar aqui nos apoiando. E é claro que a gente não poderia deixar de agradecer aos nossos convidados dessa noite, Flávio Fávero, Marcelo Boeg e Moisés Gil. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu não quero ficar falando muito, não, porque eu sei que tem muita coisa boa para compartilhar. Mas antes disso, de passar a palavra para cada um das boas-vindas nessa noite, eu quero também deixar alguns recadinhos. Nós vamos estar aqui fazendo um bate-papo, cada um vai apresentar um pouquinho desse tema, né? E o tema da noite é SLA e validação dos serviços operacionais. Então, quem, você que quer deixar sua pergunta, quer fazer algum comentário, mande para nós, que no final nós vamos deixar um tempinho para a gente poder responder suas dúvidas, né? A gente poder compartilhar essa experiência. Seja muito bem-vindo, esse é um evento promovido pela SBHH do Distrito Federal. Bom, então vamos lá. Eu quero deixar a palavra para vocês. Boa noite, Flávia. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Moisés. Eu deixo a palavra para vocês darem as boas-vindas. Antes, a gente dá início a esse debate que está para lá de especial. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Espero agregar conhecimento, compartilhar os nossos eventos passados, né? Eu acho que é uma iniciativa maravilhosa aí do Distrito Federal, dar continuidade ao que a hotelaria tem feito, né? A gente vem aí desde 2020 fazendo as lives. Um dos nossos principais objetivos, né, Raquel? Munir o nosso profissional envolvido aí na hotelaria com todas essas questões que têm sido discutidas por nós aqui, né? Higiene de mãos, validação de limpeza e desinfecção de superfícies, os monitoramentos, o trabalho com as técnicas de limpeza, né? A gente falou muito disso. A utilização do equipamento de proteção individual. A gente falou muito disso em 2020, 2021. E dando sequência em 2022, a gente continua nesse caminho. Obrigada pelo convite. Vai ser uma honra. Seja bem-vinda, Flávia. A Flávia, já já vou apresentar ela. Vamos passar a palavra para o nosso mestre Marcelo Boeghe. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Raquel. É um enorme prazer estar com vocês aqui nessa live. É organizada pela Sociedade Brasileira de Hotelaria Hospitalar, da Regional DF. É sempre um prazer estar com vocês. E que legal estar a Flávia do Rio de Janeiro, da Sociedade do Rio, né, junto. E aí a gente tem também a experiência do Moisés, do enfermeiro Moisés ali do Hospital Anchieta, que é um enorme, lindo hospital no Distrito Federal, que vale a pena a gente aproveitar essa live de hoje mesmo. Espero também que seja produtivo, que seja agradável, que a gente consiga transferir aí um pouco das nossas experiências pessoais, profissionais, para quem está nos assistindo hoje. Essa live deve ficar gravada, né, e quem depois quiser assistir novamente, ou enfim, também nos dá, hoje em dia, nos dá essa chance de buscar conhecimento e buscar informação desta forma. Então, eu desejo a todos um excelente bate-papo aqui. E, para mim, é um enorme prazer, como sempre, estar com vocês aí nesses debates que tratam de um tema tão importante como é avaliar desempenho dentro da hotelaria. Obrigado, Marcelo. Para nós, é uma honra ter você sempre nos apoiando aí na sociedade, né, Flávia? Sempre estar junto conosco aí, trazendo o que é de melhor, de conhecimento, de experiência, de inovação. E com vocês também, Moisés Dias, né? Apresente-se a nós, Moisés. Olá, pessoal. Boa noite a todos vocês. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Estou muito feliz em poder somar e agregar nessa noite. É um convite muito especial. Saber que, cada vez mais, a gente está trabalhando junto essa questão de hotelaria e controle de infecção, agregando em segurança e qualidade cada vez mais por serviços operacionais e assistenciais. Eu sou enfermeiro de controle de infecção, no Anchieta, aqui também, no Distrito Federal. Eu espero muito somar com vocês, com a nossa experiência exitosa, com o nosso dia a dia, o que a gente faz, o que a gente agrega. E estamos aí. Que vocês tiverem dúvida e que eu puder retirar, enquanto enfermeiro de controle de infecção, fiquem à vontade. Estou aberto aqui para a gente conseguir agregar e construir cada vez mais conhecimentos. Então, vamos lá, vamos construir e agregar. Obrigado pelo convite. Excelente. Nós também que agradecemos aí a parceria, né? Tenho certeza que você vai poder trazer muitas coisas boas. Para você que está chegando agora, esse é um evento, né, promovido pela SBHH do Distrito Federal e também patrocinado pela Max Clean, nosso parceiro. Muito obrigada. Obrigada a todos. Mas vamos que vamos, então. Vamos começar o nosso bate-papo nessa noite. O tema é SLA e validação de serviços operacionais. Eu queria começar apresentando esse tema, a gente compartilhar, falando um pouquinho sobre serviços operacionais. antes de falar de validação, antes de falar do que é realmente a SLA, para que que ela veio, né, um pouquinho sobre essa estrutura dos serviços operacionais voltados na área da hotelaria. E para falar um pouquinho para nós, trazer experiência, trazer essa vivência, eu queria convidar a nossa, né, palestrante da noite, digamos assim, a Flávia Fávero, que ela é gerente da hotelaria, do Hospital SMH do Rio de Janeiro e também presidente da Sociedade Brasileira de Hotelaria da Regional do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda mais uma vez, Flávia, e eu gostaria de compartilhar que você trouxe essa experiência, né? Como é que você vê, né, a estrutura da hotelaria, né? A gente, como você começou falando, nós passamos por várias mudanças, veio pandemia, eu acredito que foi um momento em que a hotelaria, as nossas áreas de apoio, foi muito bem vista, muito bem pontuada, né? Talvez nunca se olhou tanto para a importância dos processos da hotelaria como nesse momento. Nós já estamos passando, ainda estamos, mas estamos passando, e eu gostaria de saber um pouquinho da sua experiência, né? Como é que é essa prática da sua hotelaria, como é que você enxerga aí os serviços operacionais. A palavra está com você. Está no mudo? Agora sim. Mais uma vez, agradeço o convite, né, poder aí estar junto com vocês, eu acho que é um sonho compartilhado, né, Marcelo? Espalhar aí tudo que a gente pode de conhecimento na área de hotelaria. Eu acho que a gente não sabe tudo, né? Acho que todo dia a gente aprende e também ninguém faz nada sozinho, né? Eu acho que esse tema que a gente vai falar hoje, né, a questão aí da validação, a questão do SLA, a gente não pode fazer sozinho, a gente precisa estar junto, né? E essa questão do estar junto, do casamento, do relacionamento, começou lá em 2013, em Teresópolis, né? Quando a gente já, formado diretoria, imaginamos em realizar um simpósio, um simpósio estadual dentro do Rio de Janeiro que trouxesse aí à tona as duas áreas, né? As duas áreas que, para mim, elas estão juntas e que não tem como separar. É o controle de infecção e a hotelaria, né? A hotelaria está sempre junto com o controle de infecção e o controle de infecção está sempre junto com a hotelaria e um ampara o outro, né? E aí você perguntou sobre os serviços operacionais. Nós recentemente fizemos uma live com o programa Farol, né? E aí a gente estava fazendo as reuniões anteriores e aí o Marcelo e o professor João Lucena, o doutor João Lucena, não, Flávia, calma, não está na hora de dar aula ainda. Mas a definição de hotelaria é a reunião de todos os serviços de apoio, né? Que relacionados aos específicos, entregam para o cliente conforto, bem-estar e segurança. Que cliente? O cliente interno e o cliente externo, né, Moisés? E aí você estava falando ali de uma visita que provavelmente pode acontecer, porque eles vão visitar a hotelaria e a higienização. A higienização, ela está dentro da hotelaria. Ela entrega conforto, bem-estar e segurança para esse cliente. E a segurança é o que a gente vai falar aqui hoje, né? Tanto no serviço orgânico, né? Hoje, o hospital que não tem a sua área de higiene terceirizada, também precisa se preocupar com os processos de validação, né? A higiene, ela não funciona, ela não tem sucesso se ela não for acompanhada, se ela não for monitorada. Então, essa é a base inicial. Vamos lá. O bebê nasce, né, Raquel? O senhor já está com quatro anos, o meu com 16. E todo é um processo do engatinhar para o começar a andar e para a fase adulta. Então, tudo precisa ser muito bem desenhado, né? Os colaboradores precisam entender o que eles estão fazendo para a gente poder instituir um processo de validação. Esse processo precisa ser entendido muito bem, disseminado muito bem como um processo, um programa, né? Até mesmo, de capacitação, de acompanhamento, né? Não com caráter punitivo de que a gente vai fazer e aí vai avaliar. Enfim, eu acho que o Marcelo vai entrar bem nessas questões, o Moisés. Mas existem fatores, né? Eu, como gerente de hotelaria, são coisas que estão no meu radar diariamente. Quais são eles? A higiene de mãos, a utilização de equipamentos de proteção individual, as técnicas de limpeza, né? E as questões, as preocupações com as precauções, né? Com as precauções de contato, os pacientes, paramentar e disparamentar equipamentos de proteção individual. Então, a gente iniciou ali a pandemia em 2020, né? E a Sociedade de Hotelaria de Hospitalar do Rio de Janeiro teve a preocupação de insistentemente realizar as lives para que a gente pudesse munir o nosso profissional cada vez mais de informação. E as lives, elas foram fortemente focadas em quê? Higiene de mãos, né? Novamente, aí, a junção, o casamento, né? Entre a hotelaria e o controle de infecção. Isso precisa acontecer. A enfermagem precisa estar junto com a hotelaria, a hotelaria junto com a enfermagem. A utilização do equipamento de proteção individual, né? Então, quem já trabalhava a questão da educação continuada passou aí mais efetivamente aí, positivamente aí, de uma maneira assim, pela pandemia, né? Porque já trabalhava muito bem a educação continuada. As técnicas, né? Então, ainda existe o questionamento do porquê que eu preciso limpar aqui, assim, e não posso limpar como eu limpo a minha casa. A importância da realização da técnica, né? Do processo que você precisa fazer de limpeza e desinfecção de superfície. Enfim, eu acho que é o nosso papel, né, Raquel? Enquanto você aí, enquanto Distrito Federal, eu aqui, enquanto Rio de Janeiro, as nossas diretorias sempre nos apoiando, Marcelo sempre nos apoiando, né? Incentivando essas questões, incentivando a nossa fala. Em 2013, a gente fez... A gente era tão pequeno ainda, né? E aí, eu numa sala, junto com a Raquel Oliveira, ela tá aí acompanhando a live, de frente com o secretário de turismo, né? De saúde dentro de um município, e realizamos lá, com grande sucesso, com resultado muito positivo, o primeiro simpósio de hotelaria, o primeiro simpósio estadual de hotelaria e controle de infecção, né? Em Teresópolis. Depois a gente trouxe pra Petrópolis, voltamos pra Teresópolis em 2019, a gente fez a nossa terceira edição. Então, quem sabe em 2023 a gente vai realizar aí a parta, né? E com isso a gente construiu excelentes relações, né? Enfermeiros, médicos de Curitiba, de outras partes do país, que contribuíram muito pro nosso crescimento e muito pra hotelaria, né? Então, eu acho que essa parceria, ela precisa ser estendida, a hotelaria junto com o controle de infecção, né? O Marcelo vai falar aí sobre a questão das validações, né? Eu acho que o monitoramento, né? Então, você olhando ali pras questões, vamos pensar, né? A gente atualizou agora recentemente o Manual ONA também, né? A parte da execução, planejamento, né? Das atividades, a execução das atividades, aí vai lá o monitoramento, o gerenciamento dos indicadores, né? O gerenciamento de todo o trabalho que tem sido feito. Então, se você também olha pro manual, e se você também vai lá e faz o seu dever de casa, você também tá construindo o processo de validação dentro da sua instituição, né? Os cronogramas de limpeza terminal que estão aí dentro de cada setor, que é tão importante a realização deles, né? E aí, você tá lá numa batalha grande, dentro do teu hospital, e aí chega uma funcionária pra você e fala assim, Bom, iniciamos as férias da funcionária X. A funcionária do plantão Y falou com a funcionária do plantão X que vai começar a fazer as férias da funcionária que está ali realizando as férias, e aí vão começar a realizar os extras. Bom, você vai fazer o extra, não pode esquecer de fazer a limpeza terminal que tá definida no cronograma de terça-feira, de quarta-feira. Se a gente fica muito feliz quando a gente escuta, é sinal de que a sementinha que você plantou, ela tá florindo, né? E que essa colaboradora, ela tá preocupada em entregar segurança pro paciente, pro colaborador que tá naquele ambiente, né? E aí faz toda uma diferença, porque a gente começa a ver ali que o que você fez tá surtindo efeito. porque você treinar e capacitar o colaborador, você faz. Agora, você tem certeza que ele tá o tempo todo fazendo da maneira como ele precisa fazer? E aí vai muito além, né? E aí eu queria dar esse testemunho aqui, desse comprometimento, e dizer que eu tô muito feliz de poder estar participando aqui desse momento. A gente vive aí, deixa o legado, eu acho que outras esferas dentro das instituições precisam estar tão preocupados quanto nós em tratar desses assuntos, né? Eu acho que o Moisés vai falar aí das bactérias, das multiresistentes, né? Acho que não consegue ficar sem abordar esse pequeno assunto aí dentro, esse pequeno grande assunto, né? Em que se cresce, multiplicam-se em milésimos de segundos, e a gente precisa estar atento em relação a isso e como vamos combater isso, né? Eu espero aí ter contribuído com essa introdução, né? A essa live maravilhosa que a gente tá dando início e continuo aqui com vocês pra compartilhar conhecimento, o que for preciso, e é com um grande sentimento de amor, né? De paixão que a gente tá aqui, que eu tô aqui pra falar agora, tá bom? Acho que a gente pode passar. Flávia, eu acredito que é bem isso mesmo, né? Eu acredito que são muitos os nossos desafios. E quando a gente trabalha aí, fala sobre validação, olha que progresso, né? Olha como que a hotelaria, o patamar que ela tem se encontrado. E aí a gente foca muito, claro, em limpeza, mas aí nós temos as nossas outras áreas, a levanderia, é a nutrição, né? São outras áreas, é a equipe de maqueiros no transporte seguro desse paciente, né? Aí você tem a equipe da própria hotelaria, que são as auxiliares, que muitas vezes vão ali, forra a cama, prepara aquele leito. Então, são tantos detalhes, são tantos, quando a gente fala do operacional, são áreas que estão totalmente interligadas. E essa questão do treinamento, eu sempre gosto, eu gosto muito de um tema, que algumas empresas usam como valor, a melhoria contínua. Eu sempre falo que hoje, melhor que ontem, é melhor, e amanhã, melhor que hoje, né? E esse papel do gerente em ter essa visão holística, essa visão ampla, né? De olhar, e não só ele ter o olhar, mas ele também treinar e capacitar os seus liderados pra essa visão, essa visão de auditoria, essa visão crítica, do que é certo, do que é, do correto, a gente tem passado por várias auditorias também, e a gente percebe como as auditorias hoje, né? As certificadoras estão mais rígidas, mais críticas, não é só perguntar, você tem cronograma? Tá funcionando? Ela quer ver se tá funcionando, ela quer interligar, se aquele cronograma, daquele dia que você diz que higienizou o carrinho da lavanderia, realmente aconteceu, se foi validado, se alguém assinou, então, assim, tá muito mais, eu acredito que isso é muito bom, porque traz a segurança pra gente, né? Então, muito obrigada pela contribuição, vamos ficando aqui, e pra dar continuidade, quero chamar ele, né? O nosso mestre, Marcelo Boeg, consultor da hospitalidade, o nosso coordenador, que coordena todas as regionais, é também, né? Presidente da Sociedade Latino-Americana de Hotelaria, que representa o Brasil, né? Fora, levando um pouquinho das nossas práticas e trazendo também as experiências, seja muito bem-vindo, eu achei bacana um post que você fez hoje, lá no seu Instagram, falando sobre a experiência do CLA, né? Em 2020, você fez aí a sua primeira aí, né, contribuição, isso, mais de 20 anos, né? Mais de, não, mais, é menos, mais de 20 anos, isso, olha, e como deve ter evoluído, como deve ter, né, melhorado, e eu queria que você trouxesse um pouquinho, né? Eu estava conversando com algumas pessoas sobre a live, e algumas pessoas do ram, pessoas que, até mesmo das indústrias, falam, mas o que é CLA? O que significa o CLA? Ainda há uma falta de conhecimento e maturidade para entender o que é o CLA, a sua importância, e como também montar, né, esse CLA de forma, eficaz, e eu queria que você trouxesse um pouquinho aí, né, sobre esse tema tão importante. A palavra está com você. Obrigado, obrigado, Raquel, novamente. Eu queria trazer um pouco dessas ideias, né, o CLA, para quem não, deve ter gente aí muito, eu estou vendo que tem gente, assim, já conhece, da área, já há muitos anos, já conhece, já aplica, tanto prestadores de serviços como tomadores de serviços, mas tem gente, talvez tenha tido contato pela primeira vez, então, o SLA é o acrônimo de três palavras em inglês, que é Service Level Agreement, que significa, no bom português, acordo de nível de serviços. Então, é quando a gente estabelece padrões e a gente combina, né, entre fornecedor e prestador, o cara contratante e contratado, e quando é autogestão, como é no Hospital da Flávia, ela estabelece, entre os funcionários CLTs e os lideranças, né, regras de negócio, que é como que a gente deseja que as coisas aconteçam. Quando é um terceiro, é ainda mais importante, porque existe uma empresa, né, atuando dentro de uma outra empresa e nem sempre a mesma cultura, as mesmas velocidades, a mesma política, a mesma forma de atuar, e isso é importante, então, de estar bem alinhado com o que está sendo contratado. Então, o SLA, ele de verdade, ele acaba com o subjetivismo, ele traz objetividade para aquilo que é subjetivo. Então, eu acho que está limpo. Não, está limpo ou não está limpo? Então, o Moisés vai mostrar um case ali do Anchieta, né, como que ele valida a higiene. Mas a gente pode falar de validação de tecido, do que vem da lavanderia, da lavagem da roupa, ou do instrumental do CME, ou a gente pode estar falando da remoção da ambulância, ou do laudo, né, do tempo que leva para laudar, ou da comida, o tempo que leva para o paciente chegar à comida até o paciente, né, ou o tempo que leva para coletar o resíduo sólido. Então, quaisquer áreas você pode aplicar. Só que muita gente aplica errado, infelizmente. Então, eu queria falar aqui em 10 minutos, tentar ser o mais objetivo possível, falar assim, qual que é o primeiro grande erro? O primeiro grande erro é avaliar itens contratuais, porque você tem que avaliar desempenho. Quando a gente faz um SLA, a gente vai avaliar o desempenho do mês, do mês anterior, para que você elimine o fantasma do mês anterior. Porque tem gente que é assombrado pelo fantasma de maio, de junho, já acabou esses meses, já está em agosto, caramba, você não tem que ficar, você tem que resolver aquelas questões, então você tem que ter um plano de ação para cada não conformidade e resolvê-los. também não adianta ficar punindo o fornecedor e punindo, punindo, achando que vai resolver. Se você não tem um plano de ação, não vai resolver, o cara vai ficar pagando a multa e ele vai absorver aquela multa no processo dele e toca a vida. Não é essa a ideia, a ideia não é pagar ou cobrar, reduzir o contrato, a ideia é resolver o problema, é a gente resolver a causa do problema em conjunto. Muitas vezes o fornecedor não tem a menor condição de resolver sem o apoio do hospital. Porque muitos problemas e restrições do sistema não estão na higiene, quando a gente está falando de higiene, por exemplo. Então, o elevador, às vezes é a estrutura predial, às vezes é a área, o DML que fica longe, enfim, ou o equipamento que não funciona. Então, a gente tem que olhar para o todo. Então, a primeira coisa é não ficar avaliando itens contratuais, enfim, itens de desempenho, itens que vão avaliar a performance de um determinado mês. De 1 a 30, eu vou avaliar aquele período. E vou avaliar o quê? Eu vou avaliar algumas áreas que vão me trazer ou por amostragem, ou já tem várias metodologias que você vai, então, definir a regra de negócio. O importante é deixar muito claro, porque, quer ver, eu vou dar o exemplo da higiene aí, que é muito comum o pessoal errar também. Não está claro qual é o escopo da higiene. Aí, a enfermagem que quer ver a coisa funcionando, que quer que as coisas aconteçam, ela chega para o auxiliar de higiene diretamente e fala, olha, vem aqui, limpa aquilo lá que está sujo, só que aquilo lá não é contratual. E a empresa que foi contratada, não é justo com a empresa que foi contratada pegar o funcionário que ele preveu, teve um planejamento para atuar naquela área, ele ser retirado daquela área para fazer outra coisa. E quando a gente vai avaliar no SLA, que eu vou avaliar a superfície, vou fazer uma análise de luminescência como esta aqui, da minha super lanterninha, ou do ATP, que eu acho que é o modelo que será apresentado aí pelo Moisés, ou qualquer outro, eu vou olhar para aquilo que está contratado. Então, assim, eu vou avaliar brinquedo na brinquedoteca? Se brinquedo na brinquedoteca não é item da higiene predial, não deveria olhar. Eu vou olhar a comadre, mas é a higiene que limpa a comadre? Não é a enfermagem? O signomanômetro, quem é que limpa? Em alguns hospitais é a higiene, em outros hospitais não. Tem que ficar claro, porque a higiene não vai mexer em equipamento médico. Quem vai limpar essas superfícies é a equipe assistencial, e isto não é claro em todos os lugares. Se eu vou avaliar a coisa errada, eu vou avaliar... Então, limpar a geladeira, tá? Geladeira por fora, geladeira por dentro. Ou a gente está falando de degelo do frigobar? Já é outra história. Isto aí é com a copa. Isto aí não é... E o copo que está em cima do frigobar, Dora Raquel? É da nutrição ou é da higiene? É a higiene que repõe o copo? É a garrafinha de água? O que eu faço com a água que sobra? Essas regras não estão no SLA. Isto aí é processo de trabalho e não tem um único jeito de fazer. Mas o meu jeito de fazer tem que estar descrito. e quando eu vou avaliar o SLA, ele tem que contemplar aquilo que está descrito e não algo que está na minha cabeça. Senão, o plantão para vai avaliar uma coisa e no ímpar é outra, que é absolutamente subjetivo. E o mesmo vale para quaisquer outras áreas, na lavanderia, vale isso para remoção, vale isso para recepção, para tempo de atendimento, para call center e tantas outras. E aí, eu queria colocar assim, itens excludentes. Então, por exemplo, se não faz parte, aparelho eletrônico. Então, eu tenho um tablet no Coaguarda, tem muitos hospitais que tem tablet, ou tem celular, ou tem um flip eletrônico na parede. Se esses vão ser limpos com isopropílico ou com outro produto que não é a equipe de gênero que faz, tem que estar definido. Se é a higiene que faz, ela tem que ter isso no carrinho. Então, a gente tem que definir quais são os itens excludentes que não fazem parte do escopo da higiene, principalmente aqueles que se relacionam com a inframagem. E avaliar os critérios de exclusão. Qual é o critério de exclusão? Por exemplo, dia que vai chover, eu não vou avaliar o pátio externo, porque vai ter um monte, tipo hoje em São Paulo, que caiu 500 mil árvores e está... A minha rua aqui parece que nevou, porque tem um monte de folhas, de flores brancas no chão. Porque ventou tanto aqui em São Paulo de ontem para hoje que, se eu fosse avaliar a higiene de qualquer hospital hoje, ele teria não conformidade. Então, não é justo eu fazer uma avaliação em dia de ventania e chuva em área externa. Tem que ser um item de excludência. Ou se, por exemplo, é um item, vou avaliar nutrição, mudança de cardápio. Vamos pegar um caso de nutrição, Raquel. Um item de mudança de cardápio, onde não tem no mercado determinado produto, a empresa prestadora tem que informar 24, 36 horas antes, falando para o contratante, olha, não encontrei rúcula no mercado. Então, não ter o sanduíche de rúcula com, sei lá o quê, a salada de rúcula e tal, não será servido na quarta-feira. E eu te avisei na segunda-feira que eu não tinha esse abastecimento. E aí, na hora de avaliar mudança de cardápio, este item não vai ser punido, porque não dá, não é justo, né, eu avaliar algo que não faz parte do escopo da área, né. E assim, tem várias outras situações como essa. Por exemplo, o ralo oxidado. O ralo oxidado não tem como a higiene limpar, ele vai continuar oxidado, ele vai estar limpo, porém oxidado. Eu vou fazer uma avaliação da higiene, vejo o ralo oxidado e falo, não é conformidade, está feio. Tá bom, está feio, mas esse tema é da manutenção, não é um tema da higiene. Eu estou avaliando desempenho da higiene. E isso não faz parte, a higiene não pode, não tem força, não está na atribuição dela mudar o ralo, desoxidar o ralo, né. Então, há outras formas de fazer e um outro olhar. Da mesma maneira, se eu tenho um problema no elevador, e a equipe de copa demora muito para chegar e a comida chega fria, o problema está no elevador, não está na minha equipe de copa. Eu tenho que ter um elevador por mês e esse é um indicador de manutenção, não é um indicador de higiene. Apesar de ter afetado a higiene, na hora de avaliar o SLA da higiene, eu tenho que ter essa avaliação. Por exemplo, quando o cliente fala para não limpar o quarto, então eu quero limpar, eu coloco no SLA, limpar 80% dos quartos na limpeza concorrente até meio dia, até uma hora da tarde. E aí eu vou limpar e a própria mãe da criança fala não é para limpar agora, porque o menino tossiu a noite toda e agora acordou e eu não quero que você, agora que ele dormiu de novo, eu não quero que você limpe. Tá bom, então ela vai limpar outros quartos. Só que ela não vai atingir a meta, não por indisciplina, por falta de visão dela, porque simplesmente ela não poderia fazer isso. Se a gente quer atender bem o cliente, a gente não vai falar para a cliente, olha, eu vou entrar porque eu tenho que atender o SLA. Obviamente, a gente vai falar, claro, eu entro depois e vou ter um mecanismo e o SLA tem que, como um órgão vivo, o processo tem que responder a esses insights, esses estímulos que recebem. Por último, eu queria te falar da questão do subjetivismo, que é outra falha enorme que os SLA's têm normalmente. Eu falo assim, eu quero gaiolas, eu falo para a lavanderia, eu quero gaiolas em quantidade suficiente e em bom estado de conservação. Quantidade suficiente é subjetivo e bom estado de conservação também. eu tenho uma foto, como que eu quero que ele seja? Qual a quantidade que é o... Em vez de colocar gaiolas em quantidade suficiente, vou colocar, eu quero oito gaiolas nesta área, todo dia, quero oito gaiolas na rouparia na hora da saída da roupa limpa para o satélite. E aí eu tenho uma definição que são específicas, que eu consigo avaliar, porque ele é objetivo e ele é pontual. rouparia organizada. O que é organizado? Para mim é uma coisa, para a Raquel é outra, para a Flávia é outra, então para o Moisés é absolutamente diferente do que é para mim e para elas. E aí a gente, se for o Moisés avaliando, ele vai dar nota oito, eu vou dar nota nove, a Flávia dá nota sete e a Raquel dá nota três. E aí o que a gente faz com isso? É opinião de quem? Então, não é opinião. Eu tenho que ter esses critérios muito claros. Rouparia organizada, limpa e sem excesso de materiais. Ou somente, outro dia eu peguei, até separei aqui, somente itens úteis no DML. Itens úteis para a camareira é o cestinho de lixo para que ela possa transformar em cadeira, em banquinho, para que ela possa sentar lá enquanto descansa. mas não é útil. Carrinho completo. O que é um carrinho completo? Tem que descrever. Carrinho completo, dois pontos. Segue a lista dos 15 itens que compõem um carrinho de terminal, um carrinho de concorrente. O que é uma dieta geral? O que é uma dieta pastosa? O que é? Como que eu sirvo a banana? Vai direto na bandeja ou coloco filme plástico em cima dela ou eu coloco ela num pires, num prato de sobremesa? Essas definições não é da camareira. Não é do auxiliar de higiene, não é do enfermeiro, não é do médico, é de quem estrutura os serviços. E os outros vão executar em cima daquilo que está estruturado. Então, queria concluir o meu raciocínio te falando. Ele deve avaliar desempenho e não avaliar itens contratuais. Ele deve avaliar itens objetivos. E o que for subjetivo, nós temos que transformar em objetivo. Ele deve avaliar os fatores de exclusão para que evite avaliar coisas que não são necessárias e deve levar em conta as regras de negócio, quem limpa o quê, quem suja o quê, quem faz o quê, para que tenha clareza na forma de observação. E eu queria também colocar que eu não posso avaliar apenas quantitativamente. Quando eu avalio quantitativamente, eu estou avaliando apenas o processo, eu não estou avaliando pessoas. E quando a gente coloca SLA, a gente está avaliando o processo e não pessoas. Mas eu não posso esquecer que tem pessoas por trás. E eu não consigo medir o esforço da pessoa. E eu preciso medir o esforço da pessoa. Porque aquele aluno que tira sete e se matou de estudar, talvez, mereça o meu reconhecimento do que aquele que tirou dez e não fez nada para aquilo. Então, a gente tem que entender que as pessoas se esforçam em medidas diferentes. E quando a gente vai avaliar pessoas, nós, líderes, temos que ter outros critérios. Eu não posso quantificar pessoas apenas em números. Se não, eu corro o risco de haver fraude no sistema. Então, você quer que seja 45? Vai ser 45. Você quer que seja... Já sei a resposta que você quer. Você quer que seja 65 graus, Raquel? Vai ser 65 graus, do jeito que você quer. Mas não tenho evidência que comprove, de fato, como que a pessoa deve agir qualitativamente, porque as pessoas não são números. As pessoas são carregadas de emoções. E aí cabe à liderança saber pegar o SLA, avaliar números, avaliar as pessoas que entregaram esses números e não somente avaliar critérios quantitativos, introduzir critérios qualitativos para que o SLA, de fato, reconheça os esforços, os bons resultados e tenha parceria entre o contratado e o tomador. E não que seja um instrumento punitivo, como foi por muitos anos o Código de Hammurabi e Nabucodonosor. E a gente lembra muito bem dessas histórias, esses registros que datam de milhares de anos antes de Cristo, onde já existia critérios de SLA avaliando serviços. Mas evoluímos. Eu falava de 2002, meu primeiro SLA, tenho orgulho de falar que há 20 anos atrás eu desenvolvi um SLA num hospital. E o que a gente avaliava naquela época, sem tecnologia que a gente tem hoje, não é a mesma coisa que a gente avalia hoje, com interoperabilidade, com QR Code na porta, com uma maneira de tempo real. Então, claro que a gente tem que se apropriar de toda a tecnologia e toda a inovação para que o nosso resultado seja entregue de maneira mais eficiente, efetiva e eficaz. Sensacional! Eu pensei que você ia trazer outras coisas. O Marcelo sempre surpreende, né? É incrível. A percepção. Você vai falando, eu fico assim imaginando, isso aqui lá no hospital, isso aqui também no hospital. É a vivência nossa de todos os dias, né? E assim, eu achei muito bacana, Marcelo, que você trouxe as falhas, né? Onde nós estamos falhando nesses acordos. Porque se não fica aquela coisa muito amarrada, tá no contrato? Não, tá cumprido, não tá. E você trouxe a visão além de um contrato, né? Essa questão de você perceber, de você ter esse tato, não somente do quantitativo, mas o qualitativo, em você perceber, esse tempo atrás a gente tava passando mais ou menos isso. Olha, no contrato não tá essa área, não. Mas nós precisamos que seja limpo. Quem vai limpar essa área? Não tá no contrato. Então, tudo começa bem. Quando eu falo de acordo, tem que ser, eu sempre falo pro meu colaborador, tem que ser bom pros dois lados. Tem que ser bom pra empresa, tem que ser bom pra você. Tem que ser bom pro cliente, e bom também pro contratado e pro contratante. Tem que ser bom pros dois lados, né? Nós temos, trouxe muito essa questão, eu resumo em transparência, na hora do acordo. Em que, de fato, eu vou estar valendo. Sensacional. Eu vejo também aí, pegando um pouquinho do gancho, mais ainda, a importância de você deixar muito bem descrito o manual de procedimento, as instruções de trabalho, né? O que tá, a gente tem passado por auditoria, tem muito assim, está no MP? Está no manual das boas práticas? Está escrito qual o seu plano de contingência? Como que você vai vendenciar isso daqui? Então, justamente porque as auditorias têm trago, né? Então, pega o seu gancho de consultor, de auditor, esse olhar a fundo, é claro, que se o ralo tá todo enferrujado, não vou falar que foi limpeza, também tem que ter essa consciência, né? Eu não transferir uma responsabilidade e uma ineficiência a alguém que não faz parte do trabalho dele, né? Muito bem colocado, sensacional. E eu convido, nesse momento, o nosso convidado de noite, Moisés Dias, enfermeiro, líder, do hospital Anchieta, que vai trazer um pouquinho de experiência na prática, né? Como hoje é validado o limpeza terminal da área. Ele que trouxe essa novidade pra gente, né? Um pouquinho dentro do hospital Anchieta. Ele vai trazer um pouquinho do estudo. Tá bem no início, mas acho que vale muito pena compartilhar. E eu tenho percebido, assim, quando você fala Ah, seu hospital tem teste UTP? Opa! Pra uma auditoria, pra uma validação, para as outras empresas que querem conhecer, é um outro olhar. Porque, de fato, realmente, eu não só vejo a luz negra, se tá suja ou não, mas eu quantifico um pouquinho. E eu quero convidar você, Moisés, pra trazer um pouquinho dessa experiência, né? Da onde que veio essa ideia? Por que você trouxe isso? Porque muitas empresas, porque tem um custo, né, disso também, não adapta tanto, né? Não aceita tanto esse tipo de validação. Tá com você a palavra. Oi, pessoal. Boa noite. Eu tô aqui já de coração partido, Raquel, porque a gente tá trocando a internet aqui de casa e eu acho que eu não vou conseguir logar no computador, porque a banda larga cai e eu queria muito mostrar esses dados pro pessoal. Mas eu vou tentar falar de uma maneira que fique bem clara pra todo mundo conseguir entender. É uma honra estar aqui com vocês, antes de tudo. Obrigado pelo convite. Obrigado, Marcelo, Flávio e Raquel. E aí eu queria falar pra vocês essa visão mesmo de controle de infecção. Quanto que é importante que a gente ande de mãos dadas dentro do hospital. Eu, enquanto enfermeiro de controle de infecção, eu tenho aquele negocinho de chegar nos locais e olhar pra hotelaria, olhar pra aquele local local e pensar, hum, será que aqui mesmo eu vou fazer o meu tratamento, vou internar aqui, o que que eu posso fazer? E aí, essa é uma coisa que é muito fantástica de falar, que é a avaliação da superfície pelo teste de ATP. Porque esse é um teste que ele vem para a detecção de trifosfato de adenosina. E vocês viram pra mim e falam assim, ah, mas o que que é ATP? Pra que que serve isso? Como que eu vou olhar isso na minha superfície hospitalar? Então, gente, a gente tem que lembrar que o ATP vai ser uma molécula, certo, carreadora de energia. E o que que isso tem a ver com o nosso processo, Moisés? As bactérias, né? As bactérias que estão na nossa superfície, sejam elas aeróbias ou anaeróbias, quando a gente passa aquele químico, né? A gente vem fazendo o nosso processo de higiene. A gente vai falar de validação da higienização de uma superfície, seja ela na concorrente ou na terminal. Eu sei que todo mundo tem a preocupação de manter um ambiente seguro, né? Pro paciente. Eu mesmo, quando eu vou pro hospital, eu fico, Deus, eu vou deitar nessa cama. Como será que essa cama está? Vou sentar nesse sofá, eu vou passar nessa bancada, e agora? Então, assim, é importante que a gente ofereça um ambiente seguro, né? Porque dentro do hospital, pelo ato só de a gente entrar e sair, a gente já corre o risco. Porque se eu tenho um hospital, se eu tenho uma hotelaria, um serviço de higienização que não consegue controlar o ambiente, existe a possibilidade de ter uma infecção cruzada, né? Então, a gente precisa sempre se atentar a todos os detalhes. E o teste de ATP, ele veio pra isso. Eu tenho essa molécula carreadora de energia que está presente nos micro-organismos, e quando a gente passa esse químico, né? Eu limpei a minha bancada com um desinfetante, com um álcool. Isso vai ter uma ação nessa bactéria, né? Ali eu vou ter uma desnaturação da parede da bactéria, e aí ela vai ter uma lise, uma quebra, né? É como se as bactérias elas viessem mesmo em uma bolinha assim, uma bolinha, e aí eu vou passar o meu químico ali naquela estrutura, e a bactéria, ela vai romper, né? Ela vai romper essa membrana. Então, tá dentro da bactéria, vem pra fora, né? Sobra uma coisa. Tem uma reação química ali, né? E aí a gente vem com o teste de ATP para validação dessa superfície. Então, o que acontece? Eu tive ali uma cirurgia ou um paciente como o pessoal já falou, um paciente isolado, por exemplo, com uma bactéria multiresistente, um paciente que está em isolamento de contato, um paciente que está dentro do apartamento, da estrutura física do hospital, e eu vou ter a realização da minha higiene. Então, a gente padroniza um desinfetante, a gente tem um paciente que vai ser o paciente onde a gente vai estar limpando a estrutura que ele está alocado, fazendo a desinfecção, e a gente espera que a gente consiga alcançar o máximo possível de limpeza eficiente dessa superfície. E o ATP, o teste de ATP, ele vai ser como se fosse mesmo um suave, é como se fosse um cotonete, tá? É uma haste com um algodão na ponta, e aí eu passo esse algodão em movimento de zigue-zague em cima de uma superfície, coloco num tubo onde vai ter, a gente tem umas enzimas que são luciferin e luciferase, e elas vão ter uma reação com essas partículas que eu peguei no cotonete. Então, como que funciona basicamente, Moisés? Eu tive ali uma sujidade naquela superfície, um contato, e vale lembrar, gente, que o que é mais perigoso no ambiente hospitalar é aquela sujidade que a gente não vê. onde tem uma possível bactéria, um vírus. Então, eu tenho uma sujidade visível ou não a olho nu, e eu vou fazer esse processo de higienização e depois eu vou coletar o meu teste de ATP. Eu vou fazer um esfregaço em cima dessa superfície com o meu cotonete, basicamente, eu vou fazer a reação e vou quantificar isso. O que é legal que a Raquel estava falando para a gente sobre indicador e o quanto é importante mensurar. Quando a gente vem com uma inspeção visual, eu estou olhando e eu não vejo a sujeira, de fato, não há com o que eu contrapor, eu não estou vendo, eu não tenho um ponto de dizer assim, ah, mas eu acho que essa superfície não está ok. E aí, como eu falei para vocês, a gente tem essa questão do risco, do perigo invisível dentro do hospital, quando a gente coleta o teste de ATP, a gente quantifica o que tem nessa superfície, a gente consegue ter uma tomada de decisão melhor. Então, o que a gente fez? Lá no hospital, quem trouxe a ideia do teste de ATP para a gente realizar foi o nosso diretor técnico, isso começou com aquele grande boom de bactéria multiresistente quando a gente teve a pandemia, pelos pacientes que passavam mais tempo internados, mais invadidos, então aumentava o número de isolamento e a gente estava sempre preocupado com essa questão de logística, de que o paciente internado com isolamento a cada 15 dias ele precisa girar de leite, então eu gasto tempo com limpeza terminal, troca de leite desse paciente e veio esse processo para a gente. E aí, a gente padronizou, a gente começou a fazer o teste e aí eu quero falar para vocês agora em medidas mesmo. Por quê? Porque o suave que eu passo na minha superfície, ele pega aquelas partículas ali de ATP, eu faço uma reação química e submeto ele a um luminômetro que é o aparelho que vem para a gente submeter esse suave, ele me dá quantidade de partículas em unidade relativa de luz, assim eu consigo medir, mensurar, a quantidade de partículas aproximada na superfície que eu passeio o suave. Então, a gente tem um teste de toda uma parametrização para a gente poder definir no nosso hospital uma medida segura. Eu peguei o teste com o meu fornecedor em parametro para superfícies, me recomendaram um limite máximo de quantificação de 250 partículas. E aí, a gente fez o primeiro teste, esse primeiro teste foi numa bancada simples do quarto, aquelas bancadas onde o pessoal coloca o telefone ali naquela bancada, muitas pessoas colocam a bolsa ou colocam o celular e tudo mais, a gente acha que é uma bancada extremamente inocente, quando a gente passa no processo de higienização, a gente morri, fali algo no pano e aí passa em cima dessa bancada, tá tudo certo, não tô vendo sujeira. Mas é isso, como que você fez esse teste, como que você elencou? A gente escolheu o momento de fazer o teste depois da higiene terminal, tá certo? Então, quando a equipe fala pra mim, este quarto está liberado, então, esse é o momento em que eu posso entrar e fazer a coleta. E aí, pessoal, vale lembrar o seguinte, eu já vi alguns colegas discorrendo sobre falar assim, ah, mas se passaram o pano eu já posso coletar o suave. Não, a gente tem que se lembrar que o desinfetante tem um tempo de ação e a gente precisa respeitar o tempo de ação, tá? Então, se o meu fabricante diz que eu devo passar e esperar 10 minutos, então vai passar o pano, eu vou esperar esses 10 minutos e aí depois eu vou coletar o meu suave, tá certo? Mas a gente faz, a gente espera acabar todo o processo de terminar e quando o pessoal liga pra Raquel já sinaliza a telaria, geralmente eu vejo com ela qual leito que eu já posso coletar o suave. E eu vou lá, gente, é uma coisa muito prática porque o luminômetro ele é um aparelho de aproximadamente uns 25 centímetros, ele é pequeno, é manual, é carregável, você leva o seu suave, você leva o seu aparelho. E uma coisa que é bem bacana de fazer esse teste é que a equipe de higiene, eles fazem junto comigo esse teste. A pessoa da operação, eu gosto de convidá-los, vem ver aqui, e vamos ver como é que está essa higiene. E aí eles vêm e no começo eles vinham muito preocupados, com muito medo, aí o Moisés vai testar a gente, o Moisés vai dizer que a gente fez certo ou errado. Eu falei, não pessoal, vamos desmistificar isso, a gente está aqui para validar nosso serviço. Coletamos dessa bancada o teste de ATP, submetemos ao teste. Pasmem vocês, o primeiro teste com limite de quantificação de 250 veio 1.671 partículas. E aí eu entrei naquele limbo de falar assim, Deus, é processo ou é produto? Alguma coisa que falhou. E eu não tinha assistido o processo, então, o que a gente fez? Comecei com o Raquel, Raquel, o teste veio assim, veio muito elevado, nosso limite é 250, a gente tem muita partícula acima. E aí eu fiquei preocupado de um, ou a concentração do desinfetante que a gente estava utilizando não ser o suficiente para conseguir matar 100% aquela estrutura bacteriana, fosse um esporo ou qualquer outra coisa que estivesse ali em cima e capaz de remover a sujidade, ou eu estava com um processo de higiene que não estava acontecendo legal. E aí eu fiquei, Deus, é manual, é químico, preciso corrigir isso. E aí fomos assistir a pessoa, da operação, fazer a higiene, eu entrei nesse leito com ela, eu pedi para ela fazer a higiene da bancada, eu assisti, e ela fez lindamente aquela coisa de movimento unidirecional, tudo bonitinho, bem aplicado, e a gente checou a validade do produto também para não ver se era um produto diluído fora da validade, estava tudo ok. Coletamos o teste de ATP novamente, e aí veio, dessa segunda vez, mais de 700 partículas. E aí eu falei, Raquel, não dá, eu acho que tem alguma coisa alterada, e eu acho que não é processo, porque ela fez junto comigo, eu vi ela fazendo. Ela teve todo um cuidado ali em cima e não aconteceu. E aí a gente teve essa virada de chavinha mesmo, e a gente pediu uma alteração na concentração do nosso produto. e aí, com uma nova alteração da concentração do produto, quando a gente fez a nova higiene pela terceira vez naquele leito, porque eu fiquei muito preocupado, eu não liberei o leito para internar ninguém, até que a gente conseguisse alcançar a quantidade de partículas, a gente fez com a quantidade de químico, de produto químico, desinfetante, já alterada, a gente conseguiu alcançar 171 partículas. Ou seja, quando a gente fala de teste de ATP e a aplicação disso na realidade no hospital, a gente precisa ter em mente um grande leque de possibilidades que podem mudar. Por quê? Eu sei que as bactérias que estão na superfície vão morrer quando eu passo o desinfetante e essa reação vai gerar uma quantificação de partícula, pode acontecer disso. E eu não espero que essa quantidade de partícula esteja tão elevada, porque ali eu posso ter um esporo, eu posso ter uma bactéria que não morreu, eu posso ter mesmo uma sujidade naquele ambiente. E aí a gente foi replicando isso e aí a gente começou a coletar e uma coisa que o Marcelo falou que é muito válida, que foi ter parte desse serviço que não está no escopo da higiene. O que eu comecei a pensar naquele momento? Eu tenho várias estruturas dentro desse leito, eu tenho uma inscrição de propriedade da equipe de higiene e eu tenho outra inscrição de propriedade da equipe de enfermagem. E aí a gente começou a coletar dentro de um apartamento só as duas estruturas, estrutura física que é limpa pela enfermagem, estrutura física que é limpa pela equipe de higiene, para que a gente tivesse um ambiente 100% seguro, né, e processos que sejam condizentes. Então, para quem tiver o interesse de talvez no futuro padronizar esse teste, é um teste simples, a equipe consegue fazer, você consegue mostrar o resultado, é um resultado imediato, te ajuda na tomada de decisão imediata, é muito bacana de ver isso acontecendo. E aí, o que acontece, pessoal? Quando a gente tem esse resultado em mão, eu acho que eu consegui entrar aqui agora pelo computador, vou pedir para a galerinha da equipe técnica tentar me colocar no computador para eu tentar compartilhar a tela com vocês. Enquanto o Moisés está logando ali, eu quero parabenizar a Raquel aí pela excelente condução da live, excelentes comentários, parabéns, né? Queria pegar um gancho aqui no que o Moisés está falando, né? A gente lá em... praticamente um ano depois, né? A gente tratou muito sobre a inclusão da tecnologia nos serviços de higiene, nos programas de capacitação e nos processos de validação. Nessa live que a gente fez em 2021, há exatamente um ano atrás, a gente falou que é muito importante a gente parar de avaliar a superfície empiricamente. Olha o trabalho do Moisés. Parabéns, Moisés, parabéns, Raquel, aí pelo excelente trabalho, né? Marcelo também, a gente conversou nos bastidores e as orientações que eu recebi em relação a não só um hospital que possui o serviço terceiro, mas também um hospital próprio. Quais as iniciativas, quais as tomadas de decisão para avaliar a superfície com algum tipo de validação, seja como o Moisés está fazendo, ou buscar outro tipo de informação. Mais uma vez, agradeço a participação dessa live maravilhosa. Parabéns, Moisés, mais uma vez. Nós que agradecemos, né, Moisés, a presidência Flávia, do Marcelo, e eu posso compartilhar com vocês, é muito bom quando você tem a autogestão comprando a sua ideia, quando você tem a autogestão no mesmo, né, foco que você, no mesmo propósito, e quando a gente demonstra o resultado, né, porque é muito isso, né, é resultado, porque há todo um custo, há todo algo por trás, mas quando você tem alguém que, nossa, que bacana, isso vai ser importante para a gente que compra a ideia, isso é maravilhoso, então, para que a hotelaria, né, hospitalar, ela possa avançar, ela possa, ainda, nós temos muito que conquistar, já conquistamos bastante, mas temos muito ainda que conquistar, é importante, eu digo, atingir o coração e a mente da autogestão, para que eles possam entender que ao contratar um gerente, não é só para fazer escala, liderar o turma, equipe, fazer cronograma, dar treinamento, capacitação, mas vai além, né, é trazer o resultado, é debater os indicadores que realmente são vários, porque às vezes o que funciona no hospital não funciona no outro, né, mas não quer dizer que o outro também não está fazendo, né, a parte, a validação, né, tem um hospital que tem muitos contratos que estão voltando a ter serviços próprios, que a outra hora era terceirizado, que hoje está voltando a ter limpeza, higienização, né, tudo próprio, então, eu tenho só que agradecer, né, também a toda autogestão por comprar essa ideia também, eu achei, assim, um pulo do gato, né, eu achei, assim, maravilhoso, mas ela está trazendo um pouquinho dos nossos resultados. tá sem som, Moisés. Tá sem som, Moisés, isso. Agora vocês me ouvem? Agora sim. Perfeito. Desculpem aí o delay. Mas, ó, o que eu queria mostrar para vocês é, esse é o teste, tá, do ATP, ele é bem simples, parece mesmo um cotonete, a gente passa ele na superfície em movimento de zigue-zague, coloca no tubete, coloca o tubete na máquina, eu peguei essas imagens na internet, tá, gente, a gente vai ter diversos modelos, mas ele é bem simples, e aí eu coloco tubete ali dentro do luminômetro, aonde vai me sair essa quantificação, por exemplo, aqui nesse aparelho mais escurinho, embaixo, a gente consegue ver que o RLU foi de 76, e essa quantificação pode ser feita por vocês, mas aí, só pelo enfermeiro de CCIH, não, gente, um gerente de hotelaria, ele pode fazer isso, tá certo, é um teste super fácil, extremamente recomendado, você pode, às vezes, ter um para diferentes áreas com o seu encarregado, para fazer monitoramento em tempo real da sua equipe, enfim, da maneira como você achar melhor, tá certo, e aí eu queria mostrar para vocês esses cases aqui, que, por exemplo, esse daqui foi uma coleta do teste de ATP em uma mesa cirúrgica imediatamente, né, após a liberação da sala, mas é isso, mas uma mesa cirúrgica não é da equipe de saúde? Lá no hospital a gente tem contratado que após a remoção orgânica, tá, de sujidade, a desinfecção vai ser feita pela equipe de higiene, então a gente acaba tendo essa interface, por isso eu coletei da mesa, mas eu queria mostrar para vocês o seguinte, na primeira coleta eu tive 781 partículas, tá, e aí eu tive uma mudança do processo manual, que a gente primeiro reviu o processo antes de mudar alguma coisa, na segunda coleta a gente teve 566 partículas ainda acima daquilo que a gente esperava, mas a gente percebe que teve uma redução de 28% quando a gente tem um processo de forma melhor aplicada, e aí quando a gente teve alteração da concentração do produto para o mesmo fim, utilizando o processo da segunda coleta, né, o processo manual, a gente teve então a gente teve uma redução a gente teve somente 171 partículas, o que foi um alvo bem alcançável depois que a gente conseguiu aplicar o teste e a gente conseguiu rodar o processo, mudar esse processo, o último que eu queria mostrar era esse da bancada, que era o que eu estava falando para vocês, então a primeira coleta foram 71 partículas, a gente trocou o desinfetante, porque eu optei por trocar esse desinfetante, era álcool a 70, não era um desinfetante hospitalar, a gente sabe que o álcool tem uma desinfecção intermediária e a gente trocou mesmo por um desinfetante hospitalar de nível mais elevado, e aí a gente percebeu que do primeiro teste para o segundo a gente teve uma redução de aproximadamente 53%, mas a gente também precisou de um ajuste no processo manual, e depois disso a coleta veio 76 partículas, então entre o primeiro teste e o terceiro teste a gente teve 95% de redução de partículas, gente, isso é muita, muita, muita coisa, e aí quando a gente fala em processo de hotelaria, é importante falar que aqui além de ter uma higiene bem feita, bem garantida com evidência quantificada, eu estou falando de prevenção de infecção hospitalar, eu estou falando de prevenção de infecção cruzada, eu estou falando de prevenção de indução de resistência bacteriana, porque quando eu uso um desinfetante que não é capaz de matar uma bactéria, mas ele agride ela e não consegue desnaturar ou romper a membrana, eu posso fazer com que essa bactéria gere um esporo, então a gente começou a aplicar isso muito mais voltado na nossa UTI de crônicos, que é uma UTI de pacientes que permanecem mais tempo, mais isolamento, mais dispositivo, e a gente percebeu inclusive uma redução na incidência de pacientes isolados, e aí quando a gente fala no custo do teste, o aparelho em si, geralmente ele vem por comodato, o que eu consegui para o hospital veio por comodato, e a gente paga mesmo só o suave, então eu compro o suave de alguma marca, essa marca me fornece o aparelho por comodato, no final das contas não fica muito caro, a gente tem aí um pacote com 10 que chega a ser 56 reais pelo preço que a gente começou a fazer, e 10 unidades você consegue fazer vários testes dentro da sua estrutura, você consegue pegar um leito de internação e um de UTI, por exemplo, testar 5 superfícies, aí dentro. Os benefícios dele que eu deixei para a gente ver é, a gente tem um monitoramento em tempo real com oportunidade de ação corretiva imediata, nesse caso da mesa cirúrgica que eu mostrei para vocês, o cirurgião até ficou bravo porque eu precisei pedir uma nova limpeza da sala antes de liberar para a próxima cirurgia, mas eu precisava fazer isso, e é fundamental como a Raquel falou, que a alta liderança da sua instituição te apoie, porque a gente precisa ter esse empoderamento de mudar esse processo de dizer, espera um pouco, ele tem que ser feito de uma forma mais delicada, eu preciso prestar mais uma atenção aqui, e a gente sabe que muitas vezes algumas instituições forçam esse processo de giro de leito, aí fala, agiliza para mim essa limpeza, faz para mim mais rápido, o paciente tem que entrar, e aqui a gente consegue evidenciar isso de uma maneira quantificada e segura. Eu consigo garantir um ambiente seguro para o meu paciente, para o meu... Acho que travou. É, vou vir aqui para o telefone. Obrigado aí a todo o apoio da equipe técnica, desculpa. Então, mas, terminando a tela que está aí, que é a minha última fala, já devolvi para vocês, eu tenho a segurança do ambiente, tanto para o meu usuário, o paciente, quanto para o meu profissional que trabalha ali, que permanece nesse ambiente. A utilização de dados me ajuda a tomar uma decisão mais segura, porque é embasada, e eu tenho facilidade de monitoramento tanto do produto que eu uso, quanto do processo de trabalho adequado para as minhas múltiplas superfícies do leito, tá certo? Acho que eu já falei demais, acho que já demorei muito aqui, vou devolver para vocês a fala, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma adresce, eu estou à disposição. para todo mundo, para o Moisés, para o Marcelo, para o Flávio, gente, pena que é pouco tempo a live, né? Eu tenho certeza que todo mundo que está participando quer esse evento presencial, a gente vai promover o evento presencial em breve, aqui em Brasília, acredito que Flávio vai ir no Rio de Janeiro, Moisés, parabéns, né? Pelo trabalho, parabéns pela apresentação, bom, eu queria aproveitar... Obrigado pela parceria, né? Pegando o gancho aí, Raquel, a Marta Lima, lá de Belém, já está pedindo um evento lá há bastante tempo, Marcelo, a gente precisa organizar alguma coisa lá em Belém, ou uma live, ou um evento presencial. Ótimo! Olha... A sua cerveja está aqui, é muito grande. Porque Belém é um lugar maravilhoso para a gente ir. e tem hospitais excelentes aí para a gente estar em conjunto aí para poder discutir temas desse tipo. Eu queria aproveitar... O chamão está pronto. Claro, vamos embora. O Brasil é grande e a gente tem muito o que fazer. Nosso trabalho é de tentar, justamente, entrar nos hospitais e melhorar a condição de saúde do paciente. E uma das maneiras de fazer isso, sem dúvida, é por meio da hotelaria hospitalar e dos serviços de facilities que prestam serviços nas áreas de apoio e nas estruturas, olhando para a manutenção predial, olhando para a engenharia clínica, olhando para a higiene predial, para a lavanderia, para a coleta de resíduos sólidos, para a nutrição dietética, para a recepção. Assim, a gama de trabalho é enorme e a gente tem muito o que agregar. Eu acho que todos que estão nos ouvindo também nos seus respectivos estados. e é uma alegria muito grande de poder ver, depois desses anos todos, ter a Flávia e a Raquel, que eu já conheço há tantos anos, em tantos eventos, da gente estar aqui juntos num evento de Distrito Federal. Eu estou em São Paulo, você aí em Brasília, a Flávia no Rio, e a gente conseguindo aqui trazer ideias. A gente tem os mesmos problemas, os pais são distantes, os problemas são exatamente os mesmos, então a gente tem que trocar informações, tem que trocar figurinha, porque a bactéria não escolhe o classe social, se o hospital é bonito ou feio, é questão de processo, é questão de produto, é questão de conhecimento, de inteligência, e a gente tem que saber atuar. Essa junção das áreas, como a Flávia muito bem explanou no começo, é parte, não adianta ter um SLA e fazer sozinho e tocar sozinho, eu compro um piano, toco a Rona na Sinfonia de Beethoven e aplaudo. Quer dizer, está ótimo, mas não se faz humanização sozinho, não se faz eficiência sozinho, é impossível conseguir resultados desse tipo. Então, eu queria agradecer, já nas minhas últimas palavras, já está curado estourado, e lembrar, para evento presencial, para aqueles que estão em São Paulo, amanhã, nós estamos tendo a IG Expo, que é a maior feira de higiene do setor, do país, se eu não me engano, da América do Sul, e acontece amanhã, o último dia da feira IG Expo, eu estarei lá das 11h ao meio-dia de uma palestra também, quem estiver por São Paulo, não deixe de ir visitar a feira, que está bastante interessante. Também vale falar que no dia 20 de agosto, a Sociedade Baiana de Hotelaria, em primeira mão, vou dar essa informação, Raquel, a Sociedade Baiana está assumindo a nova diretoria da Sociedade Baiana, e nós temos aí um evento, para quem estiver na Bahia no dia 20 de agosto, então, por favor, sábado de manhã, vai sacrificar a praia e vai estar participando de um evento de hotelaria de posse, e vai ter palestras também, vão ter temas importantes, lá no dia 20 de agosto, em Salvador, com a rosta da nova diretoria para os próximos anos, com os maiores hospitais do país representados, muito bem representados com essa nova diretoria também. E não poderia deixar de falar do dia 22 e 23 que o Einstein oferece o SINAI, que é o Simpósio Internacional Albert Einstein de Hotelaria, que ocorre no dia 22 e 23 e que ocorre presencialmente no próprio auditório do Einstein em São Paulo, que dispensa apresentações, que está na sexta edição, e que este ano pela primeira vez terá transmissão online para quem não puder estar em São Paulo, até eu acho que já deve estar esgotado as inscrições presenciais, já deve estar lotado, mas corre lá que talvez dê tempo, de repente tem alguma, eu sei que estava quase lotado ontem, não sei como está hoje. Mas no virtual, eu acredito que seja ilimitado, então quem quiser participar, aproveite que é um evento que está muito interessante, vai estar o pessoal da IS, que é lá dos Estados Unidos, três grandes profissionais, também falando de temas como esse que a gente está discutindo hoje, vão estar gestores de serviços, então é uma oportunidade de a gente estar em contato de novo com temas tão importantes. Então fica aí a dica para quem estiver nesses locais e fique sempre atento nos sites, nos Instagrams das sociedades, das regionais, no meu, no da própria Flávia, a gente está da Raquel, a gente está sempre postando as novidades, os eventos para você se atualizar, esteja você onde estiver. E se não tiver evento, faz que nem fez... Quem foi que reclamou, Flavinha? A Marta não reclamou, ela já está trabalhando, ela já está até elaborando a programação. Mas que nem a Marta, reclama aí que a gente vai, foi assim que surgiram tantas sociedades. mas o evento de Belém vai ser um sucesso. Eu já estou aqui me, me, me... esfregando as mãos. Gente, esses eventos, que saudade, são maravilhosos, né? O tanto de conhecimento e o network que a gente faz, conhece tantas pessoas, aí a gente olha para a vida do outro e vê, nossa, a minha história não está tão ruim, esse hospital está passando as mesmas dificuldades. Eu falo que só muda as placas dos hospitais. É as mesmas dificuldades, os mesmos temores, os mesmos desesperos. Mas sabe o que é bom? A gente se ajuda, a gente é parceiro, um compartilha com o outro e essa troca de informação, de conhecimento entre as sociedades, leva a Brasília para outro estado e traz outro estado para Brasília, é muito bom. Que bom essa divulgação dos eventos e eu quero falar para você, que é de Brasília, em breve vamos estar divulgando uma série de eventos também, o pessoal tem pedido muitos eventos em Brasília, sempre acontece um grande evento de hotelaria em novembro e nós vamos ter pequenos eventos mensalmente, a gente vai estar apresentando, siga lá no nosso Instagram, sbhhdf, depois vamos deixar aqui para você. Flávia, mais algum evento no Rio de Janeiro que você queira divulgar? Eu quero falar novamente que eu estou muito feliz por ter participado dessa live, Moisés, parabéns pelo trabalho, Raquel, parabéns por ter feito o dever de casa, ter aberto as portas aí, ter dado as mãos ao Moisés e a construção desse belíssimo trabalho, acho que o SLA é tudo isso que o Marcelo falou, é uma vida de mão dupla, é a construção, é aquilo que eu falei já no início, ninguém faz nada sozinho, e queria agradecer pelo convite, acho que a sociedade do Rio está fazendo o seu papel, dando aí o suporte que o Distrito Federal precisa, parabéns lá para o nosso amigo Anderson, querido, tomando posse aí dia 20 de agosto, vou fazer uma força, vou ver se eu consigo chegar lá em Salvador, e chamar todo mundo para voltar aqui no Rio de Janeiro, no dia 23 de setembro, vamos estar lá realizando o sétimo simpósio carioca de hotelaria hospitalar, lá no auditório da Fê Comércio, com muitas novidades e um abraço fraterno aí, que é o que a gente está conseguindo fazer agora com os eventos presenciais, estamos organizando para ver se a gente consegue também fazer com que o evento vá virtual também para as pessoas, enfim, mais uma vez agradeço aí, Marcelo, Moisés, parabeniza, agradeço, Raquel, mesma coisa, parabeniza, agradeço, dá um abraço a todo mundo e da diretoria, e enquanto a sociedade do Rio estiver tocando, conte com a gente, tá bom? Vamos subir igual o Balanço Geral, aqui em Brasília tem um jornal que chama Balanço Geral, eu falo subindo igual o Balanço Geral. Conte com a gente, conte com a gente com o que for preciso aí, tá bom? Conte conosco também, estamos aqui para servir, tá? Pela participação, muitos funcionários lá do Hospital SMH aqui em Petrópolis participando da live, queria agradecer a presença de todos aqui, a Vânia, nossa querida, aí participando, Marcelo, vindo aí nossa live, um grande abraço. Eu vi a Vânia do Incor, um grande abraço para a Vânia, a Raquel também de Tresópolis está aí, está com a gente, a Raquel está desde o lançamento da live, desde o lançamento da live. Parabéns mais uma vez, obrigado, boa noite a todos. Moisés, deixa as suas últimas considerações, não vai dar tempo para a gente falar de perguntas, mas olha, eu prometo que numa próxima live a gente vai, né, abrir mais espaço, é bom que isso aqui foi só um gancho, um treinamento para as próximas que nós vamos trazer. Deixa as considerações finais, Moisés, para nós. Ah, eu quero agradecer a vocês, eu acho que é um momento de muita inclusão para mim, enquanto enfermeiro de controle de infecção, está no evento desse, que fala de hotelaria e toda essa questão ampla, né, o quão é importante a nossa parceria e agradecer esse momento de fala e divisão aqui, muito obrigado, Marcelo, Flávia, Raquel, muito obrigado a todos vocês e um forte abraço, contem comigo aí sempre que precisar. Já fica aqui o meu convite para os dois, continuem fazendo o dever de casa, levantando os dados, coletando tudo que for preciso e possível, 2023, simpósio estadual de hotelaria e controle de infecção, duas pessoas participando com a gente. chamou, estamos prontos, estamos prontos, pode contar. Bom, gente, que pena, está tão gostoso esse momento, espero que vocês que estão nos assistindo tenham gostado, tenha sido proveitoso, né, quero agradecer mais uma vez a todos vocês que ficaram até agora conosco, participando desse momento, quero agradecer a toda a diretoria da Sociedade do Telerestado DF, a nossa vice-Isabela, a secretária Kelly Cristina, a Tânia Campos, a Gislene, a Luana, a Maria de Luz, obrigada a todos vocês por juntas estarmos aqui, né, construindo essa história, esse momento da hotelaria no Distrito Federal, eu sei que nós temos muito o que fazer e eu tenho certeza que com vocês nós vamos decolar. Quero agradecer mais uma vez ao nosso patrocinador Max Klin, obrigado por poder acreditar e investir nesse momento e eu tenho certeza que essa é mais uma das grandes parcerias que vamos estar aí caminhando juntos e com certeza, gente, obrigado, um meu forte abraço ao Marcelo Boeg, a Flávia Fabra, Moisés, obrigado por vocês terem aceitado o convite, terem aceitado a debater esse tema, a estar conosco nessa noite, nossa gratidão aqui de Brasília, né, para todos vocês e o carinho imenso, nós amamos vocês de coração e vamos lá, vamos seguir, vamos construir e vamos trazer para todo esse povo o que a autonaria tem de melhor, né, que é conhecimento, que é aprendizado e que é experiência, tá? Fica aqui o nosso abraço, o nosso agradecimento, beijo para todos e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.